E Sergipe volta a registrar redução no saldo de empregos. De acordo com o novo levantamento do Ministério do Trabalho, no mês de agosto foram fechados 593 postos de trabalho. Foram 6.969 contratações para 7.562 demissões. Os setores que mais demitiram foram indústria de transformação e agropecuária. Ainda de acordo com o levantamento, em 12 meses foram 85.337 admissões. 85.531 trabalhadores foram demitidos, o que representa um saldo negativo de 194 empregos.